Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então o vídeo de hoje, gente, é mais uma receitinha pra vocês, mas dessa vez não é geladinho simples, tá? É um geladinho gourmet, também conhecido como chup-chup, sacolé, din-din, não sei como chama aí na sua cidade. Bom, gente, no outro vídeo muitas pessoas me perguntaram sobre se não ia liga neutra, se não ia leite condensado, se não ia creme de leite, só que aquele vídeo é uma receita econômica, tá, gente? Pra vocês venderem a R$1,00. A receitinha que eu vou ensinar hoje, você pode vender, gente, de R$2,00 a R$5,00. Vai depender do tamanho que você fizer e também da sua região, tá bom? E de onde eu tirei essa receitinha, gente? Tirei a receitinha do e-book 50 receitas geladinho gourmet. Gente, com esse e-book você pode conseguir ganhar de R$2.000 a R$5.000 por mês, dependendo aí da sua região. Esse e-book, ele contém mais de 50 receitas de geladinho gourmet, geladinho fit, geladinho detox e até geladinho gourmet alcoólico, gente, pra você vender aí na praia, em bares. Aí assim você vai ter aí geladinho pra todos os públicos, né, gente? Então vale muito a pena. Nesse e-book, gente, tem uma coisa muito interessante, que é uma planilha pra você calcular os preços. Nessa planilha, você também vai encontrar dicas de preço sugerido, rendimento, custo e valor do lucro. Então, gente, vai ter tudo essa planilha pra você começar o seu negócio em casa e se você quiser ganhar ainda mais, gente, eu indico vocês pegarem uma caixinha de isopor, vai pra frente de saída de escola ou entrada de escola, firmas, lojas. Mas se você não quiser sair pra vender, tem filho pequeno, tá em casa, não pode sair pra vender, também tem essa opção de você vender na sua casa, como eu já expliquei no outro vídeo pra vocês, tá bom? Coloca uma plaquinha no seu portão com o valor e também faça algumas outras opções de tamanho. Pra quem não quiser pagar ou R$2 ou R$5, também faça de R$1, 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 fica a seu critério, tá bom, gente? É só você adquirir o e-book que você vai ter essa planilha pra você ter um controle de seus gastos, de seus lucros, de quanto cobrar em cada tamanho geladinho, tá bom, gente? Então eu super recomendo, o link vai estar aqui embaixo, não se esqueçam de acessar. Então agora que eu já expliquei pra vocês como vocês ganharem dinheiro, como vocês adquirirem esse e-book, vamos começar a nossa receitinha. Os ingredientes que nós vamos utilizar é um litro de leite integral, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de liga neutra, um suco tang de morango e também vamos usar um pouquinho de Nutella. Bom, pessoal, vamos começar nossa receita. Vou acrescentar aqui no meu liquidificador um litro de leite integral, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de liga neutra. Gente, essa liga neutra, olha aqui o preço que eu paguei nela. Eu paguei R$3,85 em 100 gramas, tá bom? Também tem, gente, a opção de 1 kg, tá bom? Aí vocês escolhem lá na hora que vocês forem comprar. Então vou colocar aqui uma colher de sopa de liga neutra. E vamos colocar um pacotinho de suco tang de sabor morango. Ah, sei que vocês vão me perguntar onde encontrar a liga neutra, tá, gente? Eu comprei, ó, em uma casa de embalagens, que é uma doceria também, vendi artigos pra festa. Você encontra mais ou menos nesses lugares, tá bom? A liga neutra, ele é muito importante pra um geladinho não formar aqueles cristais de gelo que vocês me perguntaram muito no vídeo anterior. Então você usando a liga neutra, você vai ter um geladinho aí mais cremoso, sem cristais de gelo e com uma durabilidade muito maior, tá bom, gente? E agora eu vou bater essa mistura por mais ou menos 1 minuto. Agora, gente, eu vou reservar a minha misturinha por uns 15 minutinhos pra esperar essa espuminha aqui, né? Ela dá uma baixada. Se a gente embalar o nosso geladinho com essas bolinhas, o nosso geladinho depois de congelado pode ficar com algumas falhas no saquinho e não é legal, né? A gente quer fazer um geladinho bem bonito pra gente vender bastante. Então eu vou aguardar aqui e já volto, tá? Bom, gente, eu voltei aqui pra falar pra vocês sobre o saquinho, tá? O saquinho que eu vou utilizar é esse daqui, ó, no tamanho 5x24, tá bom, gente? Esse tamanho foi escolhido por mim. Você também pode fazer aquele tradicional, que é esse tamanho aqui, ó, 4x24, ou você também pode fazer um tamanho maior, que é 6x24, tá bom, gente? Aí varia muito do valor que você vai vender e do quantidade de ml que você vai colocar no saquinho também, tá bom? Bom, gente, eu peguei aqui o meu saquinho, eu vou abrir ele, você vai abrir assim, ó, até o final. Eu só não vou usar luvas, porque eu não consigo abrir o saquinho com as luvas. As minhas luvas estão aqui, tá vendo? Mas eu não consigo, gente, não dá, porque esse geladinho gourmet, geralmente a gente coloca sempre algo dentro dele. Então o segredo é a gente lavar bem as mãos mesmo, tá, gente? Higieniza bem as mãos. Ó, gente, abriu até o final, eu dou uma viradinha nele e deixo abertinho assim, tá vendo? Aí eu peguei minha Nutella, gente, que já está quase acabando. Eu aqueci um pouco ela no micro-ondas. Daí, gente, eu coloco aqui dentro, ó, dentro do saquinho. É só pra gente dar uma decorada no saquinho e também a pessoa vai sentir um pouco do sabor, né? Vai ficar um sabor tipo aquele sensação, né, gente? Que é morango com chocolate. Olha, gente, vou colocar aqui um funil. Esse funil, ó, ele é bem fininho, gente. Eu acho que vou ter dificuldade, porque a nossa mistura ficou bem grossa. Olha isso. Quase não desce. Gente, olha isso. Tá caindo de pingo em pingo. Então, o que eu vou fazer vai ser utilizar esse outro funilzinho improvisado que eu tenho aqui. Então, eu vou tentar usar ele pra ver se desce melhor, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã pra fazer um geladinho. Então, agora vamos testar com esse daqui, que eu acho que vai ser melhor pra gente fazer. Ah, esse aqui foi bem melhor. Bom, eu sempre pego um pouquinho mais acima aqui do pescocinho do geladinho, ó, e dou aquela torcidinha básica e fica um excesso aqui, ó, até um pouquinho de excesso de espuma que você vai retirar. Porque aí nosso geladinho, depois de congelado, vai ficar muito bonito, gente. Não vai ficar com aquele aspecto muxo. Daí você vai dar um nozinho aqui. Agora vai recortar essa pontinha. E olha, gente, que coisa mais linda. Então, agora eu vou terminar todo esse líquido aqui, que tem gente que rende muito, tá? Um detalhe é que rende demais. E eu volto pra contar pra vocês quantos geladinhos gourmet deram de 100ml, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, eu voltei. Ó, deram 18 geladinhos de 100ml cada, tá, gente? Eu usei o medidor pra fazer. Bom, gente, a minha Nutella tava muito pouca. Eu só consegui fazer 10 desse daqui de morango, né, com a Nutella. E fiz 8 desse daqui somente de morango. Mas vou vender, gente, ambos a R$2, tá bom? Porque os dois ficam gostosos. A Nutella usa bem pouco. Mas, gente, se vocês gostarem desse vídeo, deixa bastante like. Que aí, se vocês gostarem, eu trago um próximo mostrando qual é a cobertura que eu vou utilizar no lugar da Nutella. E vai economizar porque a gente vai usar a cobertura mesmo de chocolate, tá bom? Em vez da Nutella. Então é isso, meus amores. O link tá aqui embaixo. Não esquece de conferir. Faz esse investimento que você vai ter um lucro aí maravilhoso, tá bom? Não esquece de deixar o meu like. Se inscreve se você for novo ou novo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho